Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, até que enfim, eu vou fazer um molho branco aqui nesse canal. Muita gente me pediu a receita do molho branco, né? Como se faz. Então eu vou deixar essa dica hoje pra vocês. Vou aproveitar que eu vou fazer um conchile recheado e a base dele é molho branco. Então eu vou gravar esse molho branco pra deixar no canal, pra quando alguém quiser só vir pegar, tá? Aqui eu já adiantei algumas coisas. Vou acender o fogo e falo pra vocês. Aqui tá a água do conchile. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui no box de informação, tá? Pra vocês. Aí vocês fazem menos ou mais ingredientes. Aqui eu ralei meia cebola, tá? Não precisa ser uma cebola muito grande. No molho branco não é bom deixar a cebola picada, tá? Se você deixar depois no molho branco, você tira com a peneirinha. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês terem ideia como medida, duas colheres de óleo pro óleo não queimar manteiga, tá? Essa junção sempre é boa. Sempre for fazer algo com manteiga, que vai manteiga ou margarina, sempre colocar uma colherzinha de óleo ou duas pra o óleo proteger a manteiga de queimar, tá? Não queimar manteiga. Então, de margarina, eu vou usar margarina, molho branco, é isso, tá? Vou colocar... Vou colocar duas colheres bem cheias de margarina, tá? É esse tanto mesmo, tá? Porque eu vou fazer um litro de leite. Então, duas colheres bem cheias de margarina ou manteiga. Se você não quiser colocar cebola no molho branco, não precisa. A base do molho branco é manteiga ou margarina, farinha de trigo e leite. Essa é a base de um molho branco ou molho bechamel. E se você quiser esse molho branco aqui, que esse molho branco, meu, é um sucesso. O que dá diferencial nele é a cebola, que é frita com manteiga, gente. Faz toda a diferença de você pegar um molho branco que não tenha a cebola. Quando começar a levantar um cheiro bem bom da cebola, já está praticamente frita. Aí você já pode colocar a farinha de trigo. Aqui abaixo é o fogo. A farinha de trigo, para dar uma fritada, ó. Vou colocar três colheres de farinha de trigo, bem cheia. Se precisar de mais, eu coloco depois. Aqui tem que ser rapidinho, ó. Tirar um pouco do fogo, para não queimar. Se você não tiver esse fuê, para não empelotar a farinha de trigo, o que você tem que fazer? Você tem que colocar, diluir a farinha de trigo no leite frio, antes, né? Aí dá certo também, mas fica com mais gosto de farinha. O leite, eu vou colocando, talvez eu coloque o leite todo ou não, tá? Vou colocando e mexendo, porque vai começar a empelotar, tá, gente? Ó, vou colocar um pouquinho, tirar do fogo. Como endurece muito rápido, eu vou desligar o fogo um pouco, enquanto eu faço essa misturinha, tá? Então, vou colocar o leite. Tá vendo? Assim ele não empelota. Se você colocar também, pode colocar o leite fervendo. Muita gente faz o molho branco, coloca o leite fervendo. Eu não coloco não, tá? Eu coloco o leite frio mesmo. Ó, vou acrescentar o restante do leite. Ó, aqui vou colocar pra uma caixinha de leite dessa, que aí usa a medida, ó. Vou usar a caixinha toda de leite. Eu, como eu não quero sentir ainda resíduo de cebola, eu vou vir com a peneirinha e vou fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, tá? Eu não gosto muito de sentir o resíduo da cebola. Mesmo a cebola estando ralada, ela fica em pedaços, ó. Tá vendo? Aqui, o molho branco já estaria ótimo. Eu vou colocar o sal a gosto, tá? Eu vou colocar assim, uma pitada de sal. Pra acrescentar nesse molho branco, se você quiser mais sabor, eu vou colocar queijo ralado. Esse queijo ralado mesmo, não fresco, tá? Eu vou colocar mais ou menos... Aqui tem mais ou menos duas colheres de queijo ralado. Então, eu vou colocar esse queijo ralado aqui. Se você quiser colocar o parmesão, aquele ralado fresco, também pode. Tá? Então, esse é meu molho branco, que é um sucesso, tá? E se não tiver o queijo ralado, não precisa. Porque a cebola com a manteiga já dá um gosto maravilhoso. Que agora é só mexendo até engrossar. Aí eu mostro pra vocês, se vai precisar de mais leite ou não, tá? Aí você vai colocando. Se engrossar muito, você coloca mais leite. Depende da consistência. Pra cada preparação, o molho branco tem que ficar ou mais grosso, ou ele tem que ficar mais ralo, tá? Amores, olha só. Já aqui, ó, essa é a consistência do molho branco pra esse preparo que eu quero, tá? Que é o conchilho, tá vendo? Ele tá fervendo. Aqui nesse ponto já tá bom. Eu não quero que esse molho branco fique muito grosso, tá vendo? Ó, pra macarrão ele tá num ponto bom. Porque se ficar muito grosso pra macarrão ou pra alguma coisa, quando vocês forem utilizar pra fazer o macarrão, vai grudar muito. Então, não pode ser muito grosso o molho branco. Tem que ser mais ou menos nessa consistência aqui. Agora, pra lasanha ou outra coisa, se quiser fazer já grosso, tudo bem. Se você quiser transformar esse molho em um molho 4 queijos, também dá. Essa base aqui, já tem o queijo parmesão ralado. Você só acrescenta um pedaço de gorgonzola, um pouco de mussarela, queijo prato. Aí já deu 4 queijos, né? Então, fica um molho 4 queijos. Como eu já vou fazer o conchile que tá aqui cozinhando, ó, recheado de 4 queijos com molho branco. Então, eu não vou colocar. Outra coisa é a mussarela. Se você colocar a mussarela aqui, ó, tá vendo? Ele vai também ficar já mais puxadinho. Então, nesse aqui, eu vou colocar um pouco de mussarela. Mas aí já, praticamente, já não é mais o molho branco. O molho branco acabou aqui. Pra base que vocês querem, pra qualquer tipo de comida, o molho branco parou aqui, tá? Nessa parte aqui. Aí eu vou acrescentar um pouco de mussarela, que eu quero que ele fique um pouco desligado. Um pouco de mussarela ralada aqui, ó. Eu vou pegar com a mão mesmo, ó. Colocar um pouco de mussarela aqui. Fica muito bom. A mussarela vai derreter. Aí o sal, você vai testando o sal, se tá bom ou não. Então, meus amores, aqui, ó. Eu vou colocar no fundo da travessa. Tá todos os ingredientes aqui. Deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. Eu peguei uma travessa, assim. Aqui tem quatro queijos. Porque é sempre a base. Eu já tenho massa fresca aqui, né? Que é onde eu fiz esse recheio aqui, ó. Tem ricota, mussarela ralada, parmesão e queijo provolone. Eu coloquei provolone ralado pra dar um gosto bem gostoso. O provolone faz diferença no quatro queijo. Mas se não tiver provolone, pode usar queijo prato, parmesão, mussarela. Esses queijos mais em conta, tá? Mas eu usei provolone aqui. Eu só amassei, né? Se você tiver o processador, cõe tudo no processador e vai virar essa pasta aqui, tá? Aqui já tá o conchilho que tá cozido, ó. Minha mão tá lavada. Eu já lavei minha mão, porque agora eu vou manusear tudo isso aqui com a mão. E aqui o molho branco. Ó, ele já deu uma esfriada. Ó a consistência aqui, tá? Por isso que não pode deixar engrossar muito na hora que for colocar... Na hora que estiver no fogo, porque depois ele vai engrossando mais, tá vendo? Ele pegou essa consistência aqui, ó. Por causa dos armários, tá? Vou colocar o molho no fundo, tá? Esse aqui tem que ser assim. Tá abertinho. O conchilho não pode cozinhar muito, tá? Que depois ele vai no forno. Então, ele tem que ficar meio durinho assim, ó. Pra não quebrar. Não pode esbagaçar. Então, tem o tempo certo de cozinhar ele pra rechear. Então, vou pegar aqui o conchilho, ó. Molho branco aqui. Vou pegar essa pastinha. De preferência, você pega com a mão esse recheio, tá? Porque ele precisa fazer isso aqui, ó. Tipo um bolinho. Pra você colocar aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Tem que ser com a mão. Igual a massa fresca, tá? Não tem essa, não. Quiser usar luva aí na casa de vocês, vocês usam. Eu não vou usar luva, porque essa não é a realidade dona de casa, né? Ficar usando luva pra cozinhar pra si próprio, né? Agora, se for pra vender, é diferente. Tá vendo, ó? Aí, vai colocando aqui. Pega outro. Então, meus amores, eu já coloquei aqui, ó. Todo o molho branco. E eu vou fazer só esse tanto aqui, porque não pode misturar. Tem que ficar separadinho um pouco, tá? Então, não pode sair misturando um monte, jogar por cima. Não pode. Isso tem que ficar abertinho. Então, eu vou levar pro forno. Quando estiver pronto, eu mostro o resultado pra vocês. Aquele pacote de conchilho todo é bastante, tá? Pra um pacote daquele, dá pra usar mais ou menos duas ricotas. Porque é muito recheio que vai. Então, as outras eu vou até guardar. Ainda sobrou ainda dessa massa. Eu vou guardar, porque eu vou rechear. Então, meus amores, já finalizou. Amores, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês como ficou, ó. Olha que bonito que ficou. O recheio ficou certinho. Por isso que tem que ter a ricota. Porque a ricota, ela dá essa sustância aqui, ó. Ela segura todo o recheio pro queijo não vazar. E ficou uma delícia. Eu já provei, ó. E o conchilho tem que ficar assim. Então, eu espero que vocês gostem dessa receita. Na verdade, a receita não é nem do conchilho, mas sim do molho branco, que eu tava devendo há bastante tempo no meu canal. Então, tá aqui, ó. Ficou super gostoso isso aqui. Você pode fazer com macarrão. Qualquer tipo de macarrão que você quiser, tá? Esse aqui foi uma ideia que eu tive hoje, que eu já tinha esse conchilho aqui. Então, eu recheiei essa massa pra fazer com molho branco. Olha de pertinho como ficou, ó. Perfeito, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seu joinha. E se inscreverem aqui embaixo, quem ainda não é inscrito neste canal, ok? Grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.